No vídeo passado, mostramos os melhores lançamentos de filmes de terror para o ano que vem. Confira agora uma lista com os 10 lançamentos mais esperados de jogos de terror de 2023. Número 1. Dead Space Remake. O clássico horror de sobrevivência de ficção científica Dead Space retorna com o remake de 2008, refeito completamente do zero, para oferecer uma experiência mais profunda e imersiva. O jogo ganhará gráficos atualizados, história revisitada e controles aprimorados para a nova geração de videogames, ao mesmo tempo mantendo-se fiel ao original. A história acompanha Isaac Clarke, um engenheiro que recebe a missão de consertar a nave espacial USG Ishimura. Chegando lá, ele descobre que algo terrivelmente deu errado e encontra as instalações tomadas por alienígenas, além da tripulação inteira assassinada. Então, Isaac está sozinho, apenas com suas ferramentas e habilidades de engenharia, enquanto tenta descobrir o mistério do pesadelo do que aconteceu a bordo da nave. O remake de Dead Space chega em 27 de janeiro de 2023 para Playstation 5, Xbox Zero X e S e PC. 2. Sons of the Forest Sons of the Forest é um jogo de terror de sobrevivência, no qual os jogadores devem lutar contra monstros canibais, após um terrível acidente de avião nas profundezas de uma floresta isolada. Esse jogo é a sequência do famoso jogo de terror e sobrevivência chamado The Forest, e seu lançamento está previsto para fevereiro de 2023, apenas para PC. 3. Resident Evil 4 Remake Resident Evil 4 é um remake do original de 2005, que será lançado em 2023, trazendo um jogo de horror de sobrevivência de última geração. Sua história ocorrerá seis anos após o desastre biológico de Racon City, e se passará na visão de Leon, recrutado para a missão de resgatar a filha sequestrada do presidente dos Estados Unidos. Leon! Leon! Help! A data de lançamento prevista é 24 de março de 2023 para Playstation 5, Xbox, Series X e S e PC. 4. Layers of Fears Layers of Fears é, na verdade, uma compilação atualizada e expandida do Layers of Fears original. Segundo a desenvolvedora Bloober Team, o novo projeto aprimorará a experiência psicodélica que os fãs conhecem e amam dos jogos anteriores, com uma história e jogabilidade expandida. Layers of Fears está programado para ser lançado no Playstation 5, Windows, PC e Xbox Zero X no início de 2023. Silent Hill 2 Silent Hill 2, lançado originalmente em 2001, também terá seu novo remake em 2023. Relembrando a história do jogo, ela é focada no viúvo James Sunderland, que viaja até a cidade de Silent Hill após receber uma misteriosa carta de sua falecida esposa que o leva até lá. Durante essa viagem, James conhece os segredos dessa cidade, cheia de locais e monstros macabros. Ainda há muitas dúvidas específicas quanto ao remake, como as plataformas, mudanças e a data oficial de lançamento. 6. Sliderhead Sliderhead será o novo jogo do criador de Silent Hill. Ainda não sabemos muitos detalhes sobre sua história. Ainda não há uma data confirmada do jogo, apenas que seu lançamento ocorrerá em 2023. As plataformas ainda não foram definidas, mas o criador garante que tentarão lançar na maior quantidade possível e atingirá o maior público. 7. Stalker 2 – Heart of Chernobyl Stalker 2 – Heart of Chernobyl coloca o jogador para explorar a zona de exclusão de Chernobyl. O jogo promete um gigantesco mundo aberto cheio de radiação, mutantes e anomalias para enfrentar. A previsão é que ele seja lançado para PC e apenas para os consoles do Xbox Zero X e S. 8. Alone in the Dark O novo Alone in the Dark trará uma história completamente original, mas com antigos personagens, locais, temática e easter eggs da sequência de jogos dos anos 90. Sua história se passa na década de 1920 nos Estados Unidos. Os protagonistas conhecidos Emily Hartlewood e Edward Camby serão jogáveis e o objetivo principal é encontrar o tio desaparecido de Emily. Ainda não há data certa para o lançamento dele, mas a produtora havia estimado até 2023, sendo disponibilizado para as plataformas PlayStation 5, Xbox Zero X e S e PC. Esta história é um monstro, e monstros com muitas faces. 9. Alan Wake 2 Após 12 anos, Alan Wake estará de volta com o novo jogo. A sequência será o primeiro projeto voltado para o survival horror do estúdio Remain, com um foco maior em narrativa e terror psicológico. Segundo Sam Lake, diretor criativo do jogo, a história é monstruosa e promete ser gigantesca. Lake compartilhou um registro de parte do trabalho que vem sendo feito na sala dos roteiristas, com um grande número de páginas exibidas pela equipe. O jogo tem lançamento previsto para 2023, sem data confirmada, e será lançado para PC via Epic Games Store, PlayStation 5 e Xbox Series S e X. 10. Massacre da Serra Elétrica Outro jogo que também será lançado em 2023, será o jogo da franquia Massacre da Serra Elétrica. Ele será baseado nos eventos reais que inspiraram os filmes de terror dessa franquia, e aparentemente seguirá a linha dos jogos como Sexta-feira 13, com um jogador na pele do assassino Letterface e os demais controlando as vítimas que precisam lutar para sobreviver. Além disso, há promessa de que serão recriados lugares do interior do Texas que aparecem no icônico filme de 1974. Após ver essa lista com os melhores lançamentos de jogos de terror de 2023, conta aí pra gente nos comentários qual você mais gostou. Obrigada por assistir ao vídeo e até o próximo acervo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho